Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava O Didi Vlad, puta de brincadeira Pra começar essa brincadeira, você tem que tá preparada Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, caralho, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Mão no joelhinho, vai, senta com a bunda e trava Pela quer brotar no meu barraco, conheceu o vapo, vapo Dibandito o cachorro malvado Dibandito o cachorro malvado Dibandito o cachorro malvado Dibandito o cachorro malvado DJ do cachorro malvado DJ Braga De ponta a ponta O DJ faz Tota de brincadeira Tota de brincadeira DJ Braga